Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gustavo Scarpa ironiza a fala de William Bigode sobre o golpe financeiro. Precisamos orar mais o meio atacante Gustavo Scarpa, ironizou uma fala de William Bigode, exemplo companheiro do Palmeiras, em postagem nas redes sociais sobre o abalo financeiro sofrido pelo jogador. Na manhã desta segunda-feira, o atleta do Nottingham Forest, da Inglaterra, publicou. Seu filho escreveu preciso muito rezar mais, referindo-se a uma mensagem do atacante, que o fantástico da TV Globo, revelou neste domingo ficaram de William. Na conversa revelada pelo programa, o meio campista pede ajuda ao amigo e recebe a resposta, de que a questão agora é orar. Estou triste porque é o meu legado. É quase todo o meu patrimônio, que posso não corra esse risco de perder, Scarpa disse para Bigode, Scarpinha, agora nem pergunta Verouse, irmão. Pergunta para orar agora. Faça o que eu sei agora e esperar o senhor, respondeu William, dizendo que também foi vítima, tinha investido dinheiro e estava com medo de perder, o atacante era sócio, e entregou o investimento ao meio campista. Além de Scarpa, Mike, do Palmeiras, também acusa a empresa de fraude após investir quase 4,1 milhões de reais. O Meia e o Lateral, estão processando a empresa de Sland e William Bigode para recuperar o investimento. Segundo reportagem da Globo, o Everton, do Palmeiras, também perdeu dinheiro com o negócio. Obrigado. Obrigado.